Leading through the grave Don't Mac Don't Mac Don't look Mac Forget about the day E fala galera, beleza? Que é o CaptureVM Vídeo e hoje aqui estamos no Fortnite O desafio aí, beleza, que tá passando na tela. Eu tenho que fazer esse vídeo bem rapidão porque eu não estou em casa, beleza? Então, fiquem com a gameplay e façam tudo que eu faço no vídeo Falou e deixa o like, Falou! Tchau! 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 Tchau!